Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo nós falaremos sobre fotografia artística. A fotografia não foi criação de um único indivíduo. As primeiras experiências fotográficas foram feitas por químicos e alquimistas que datam de cerca de 350 anos antes de Cristo. A fotografia hoje é utilizada na medicina, nas pesquisas, comunicação, educação, fatos históricos. Existem inúmeras possibilidades de um fotógrafo trabalhar com o seu material de trabalho que vem a ser a câmera fotográfica. Então vocês vejam bem, aqui nós temos a foto de uma menina afegã que foi tirada por um fotógrafo chamado Steve McCurry. Essa foto ganhou o mundo quando foi publicada na capa da revista Life. Essa foto viajou o mundo e se tornou uma foto consagrada pelos seus elementos. Eu acredito que não só pelo contexto histórico da época em que ela foi tirada, que foi no momento de uma guerra do Afeganistão com a União Soviética, invasão da União Soviética, mas também pela forma como a foto está organizada. Nós também tivemos no final do século XIX uma corrente chamada pictorialismo. E essa corrente, o intuito era aproximar as fotografias do aspecto visual das pinturas. No final do século XIX, o papel da fotografia começa a ganhar uma legitimidade mais ampla. Então aqui, os artistas começam a querer discutir. Será que fotografia é arte? E de que maneira, se não for, nós podemos contribuir para que a foto venha a ser um material artístico? Pessoal, a tarefa de obter uma cópia da realidade passou a ser do fotógrafo e não mais do pintor. O que propiciou aos artistas liberdade para refletirem sobre a sua arte e buscarem a experimentação. Então, olha que legal. Até o século XIX, os pintores queriam expressar o máximo possível a realidade, o mais próximo do real. E essa obrigação, era uma obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade sai do contexto do pintor, do artista, quando a foto surge. Porque daí a foto era a invenção máxima, a possibilidade máxima de imprimir, de exprimir a realidade. E aí o artista fica livre para voar. Livre para sonhar e expor suas sensações, suas emoções. É tanto que no século XX nós vamos ter a arte contemporânea, inúmeras ideias efervescentes na cabeça dos artistas contemporâneos. E aí vai surgir o dadaísmo, o surrealismo, a op-arte, a pop-arte. São tantos... e tudo concomitante, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo e enriquecendo cada vez mais o repertório artístico. O fotógrafo Henry Pitch Robinson, em seu livro Efeitos Pictóricos em Fotografia, além da técnica, deve-se ter experiência artística, ele traz algumas contribuições de quais... o que é a técnica do pictorialismo, quais os efeitos utilizados dentro da possibilidade de tornar uma fotografia num produto artístico. O objetivo do pictorialismo é expressar a emoção ou a ideia de um fotógrafo. Olha aqui, Encel Adams expressou-se por paisagens. Aqui nós temos uma paisagem onde nós temos uma representação de montanhas, a natureza. Então tem fotógrafos que se dedicam a esse tipo de expressão. Alfred Stiglitz é considerado pioneiro no estilo. de fotografia artística, pois ele levou essa arte para os museus de Nova York e a divulgou. Andy Warhol também, gente, trabalha com fotografia artística e ele retrata a Marilyn Monroe dentro de um movimento que fica conhecido como pop art nos anos 60. Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre fotografia artística. Eu espero que você tenha gostado e até breve! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!